E aí galera, beleza? Sentiram minha falta? Eu tava de férias, eu fiquei meio coisado, eu não vim com coisa. Mas ó, eu vou fazer, hoje eu vou fazer um vídeo rápido, esse vídeo é rápido, tá? Gostou da minha mão branquinha, né? Tá coisado por causa da luz. Mas estamos aí. Lembrando a vocês que todas as feiras, segunda, terça, quarta e sexta-feira, tem live do Dr. Gore na 87FM Bauru a partir das 20 horas, ok? Então eu vou fazer o convite pra vocês e o link vai estar aí na descrição da rádio pra você visitar a rádio de segunda a sexta, menos quinta, e visitar e ouvir o nosso... Ver o nosso programa, você pode pedir música, é, nós deixamos o link da rádio pra você ouvir pela internet, nós mandamos o WhatsApp da rádio pra você e você vê a live e ouve a rádio e ouve também a sua música. Não é lá, não dá pra poucos, senão o YouTube vai querer vacaia a nós, ok? Mas tudo bem, eu tô aqui hoje porque quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre pesquisa. Você pesquisa, se você for comprar no site aí de vendas, eu vou falar nome que eu não tô ganhando nada. Você não compra no site de vendas, você vai nos comentários, mas tem uns comentários que não dá pra acreditar, às vezes é amigo do cara, que coisa. Aí você vai no site, só tem mais ou menos na descrição. Aí você vai no YouTube, tem uns que fazem assim, unbox, né? Isso aqui é um unbox, é um unbox, mas só que é um unbox assim, eu vou falar pra vocês se o negócio é bom ou não é. Pelo menos a minha opinião, pra mim, ele serviu. E hoje nós vamos fazer, é, como é que fala? É unboxing, né? É unboxing que fala unboxing, unboxing, do mouse óptico sem fio, da Max Print. É daqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês lerem aí, ó. Dá pra vocês lerem aí, ó. Ó. Vamos ver se dá pra vocês lerem aí, ó. Dá pra ver? Ah, não dá pra ver. Então, eu vou deixar a foto aí no coisa, tá? Vai passar aí no vídeo. É um mouse óptico sem fio, ele tem cinco botões, tá? Ele tem cinco botões e tem um negocinho USB que você liga lá, nano, não sei o que lá, tá? Ó, eu já cortei aqui porque daqui dá um trabalho e eu não sei o que que eles fazem embalar desse jeito aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês esse mouse. Esse mouse aqui é muito bom. Inclusive, eu pus o coisa errado daqui a hora que eu voltei, tá? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar aqui no meu assistente, segura aí. Vocês vão ver o mouse aqui, ó. Ó, esse mouse. Eu não vou mostrar o negócio que nem os caras fazem aí, né? As meninas fazem coisa e tal. Tá vendo? Ele é legal, ele é super bonito. Vai ter foto dele aí na hora do coisa. Vou fazer um vídeo dele, vou mostrar ele pra vocês aí enquanto eu estiver falando desse aí. Eu tô mostrando aqui também, mas ele vai pra sair, tá? Ele tem um botão em cima que você regula o DPI. Ele tem a bolinha de rolagem, tá? E ele tem dois botões laterais, tá vendo? Aqui é um botão pra cá e um pra cá. Esse aqui você vai pra frente na página e volta na página também, ok? E esse mouse aqui eu paguei barato numa loja de papilaria aqui em Bauru. Só que eu não vou falar o nome também porque eu não tô ganhando, tá? Então, eu acredito que vocês devam gostar desse mouse. Esse mouse que tem aqui, ele é alimentado por uma pilha AA. Tá vendo aqui, ó? Uma pilha AA. Eu acho que não passou a imagem aí. Eu não vou colocar nada de imagem não, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? E o negocinho dele fica aqui, ó, escondido. Deixa eu ver se dá pra me tirar porque eu tô com a luva, tá? Tá aqui, fica escondido, ó. Ó, tá vendo? Esse daqui é um nanoreceptor. Ele tem 10 metros de alcance, tá bom? E o nome dele, deixa eu ver, nem tá escrito aqui, ó. Ó os caras. Ai, nem põe o nome do negócio aqui. Mas eu vou pôr o nome e o modelo dele aí pra vocês verem, tá? E se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar. Esse mouse aqui, vocês podem comprar sossegado que esse mouse aqui, ele é muito bom. Ah, e tem um detalhe. Se ele ficar muito tempo sem você usar ele, ele desliga pra economizar a pilha, tá bom? Aí o que que faz? Você dá um clique, ele volta, ele acende e volta a usar e é muito bom. Ele é ergonômico, tá? Ele encaixa certinho na mão, ele fica muito legal, muito gostoso. Então, isso daqui... O unboxing é só de tirar da caixa ou você tem que falar tudo isso que eu falei? Ah, eu não sei. Eu só sei que esse mouse aqui é da hora, viu? Eu vou até pôr o negócio aqui do jeito direito que eu vou ler pra vocês rapidão o negócio que tá escrito aqui. Caiu. Oh, não! Mouse, fica aqui, filhote. Vamos lá. Eu não sei. Eu acho que o unboxing é só do cara tirar o negócio, só tirar o negocinho da caixa, né? Mas eu não fiz o negócio certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Que jeito que é? Assim virado... Não, é assim virado pra cima, tá? Aí vamos pôr o mouse aqui de novo. Nós já tiramos, tá? Mas faz de conta que coisa. Faz de conta que tá coisado. Tá? Ele vem assim, ó. Ele vem assim na caixinha, ó. Tá? Tá legal. Aí eu vou falar aqui pra vocês o que ele tem de interessante aqui, ó. O mouse, ó, sem fio, cinco botões, nanoreceptor, nanoreceptor baratinho, pititico. Que cês vai coisar, ó. Possui cinco botões e função mais um botão scroll para rolagem de tela. Alta resolução ajustável, 800, 1200, 1600 dpi, pressionando o botão dpi no topo do mouse para alternar entre as resoluções. Muito mais precisão nas suas horas de trabalho e lazer. Função Energy Saver, que desliga o mouse automaticamente quando não está em uso, economizando a pilha. Função Auto-Wake, basta clicar em um botão para o mouse entrar em modo de operação. O Auto-Wake é que ele acorda sozinho. Não acorda sozinho, você tem que apertar. Transmissão via rádio, frequência de 2.4 GHz. Receptor nano USB para desktop e notebooks. Produto homologado pela Anatel. Então é o Max Print. Eu vou deixar o modelo dele aí. Se você quiser comprar, você estiver precisando de um mouse. Eu tava precisando de um mouse realmente. Eu comprei, achei ele muito legal. E se você comprar, você vai ficar satisfeito. Esse foi o primeiro negócio box aí que nós tiramos os negócios da caixa aqui do canal. Eu nunca ganhei nada também para tirar do coisa, mas qualquer hora a gente volta com mais um vídeo coisado para vocês.